Olá, seja muito bem-vindo. Vamos observar os resultados da log, propriedades comerciais aqui, commercial properties, participações SA, referentes ao 3T23. Como de costume, vamos começar um pouco com o histórico da ação. Ela aqui, no começo do ano, abriu o pregão em janeiro em R$15,39. De acordo com o último valor aqui, R$23,44, isso corresponde a uma alta de R$8,05 por ação ou 52,3%. Um pouco mais longe aí, observando, um ano atrás, 3 de novembro de 2022, ela estava valendo R$23,05 e, com base no último pregão fechamento, um acréscimo de R$0,39 por ação ou 1,7%. Olhando pelos gráficos aqui, desde o começo do ano, realmente aí, algumas altas e baixas, antecipando aqui, possivelmente antecipando alta em relação à queda da Selic. E aí ela seguiu, né? Alguns altos e baixos, agora está, talvez aí, buscando uma certa recuperação. Vamos ver os resultados, para entender estes movimentos e para onde ela pode aí, possivelmente, estar indo. Vamos, primeiramente, comparar base anual, 3T22 com o 3T23. Depois, base trimestral, 2T23 com o 3T23. E, finalmente, os nove meses de 2022 contra os nove meses de 2023. Vamos aqui, então. Margem EBITDA, 219% no 3T22 contra 159% no 3T23, uma queda aqui de 60 pontos percentuais. A margem bruta, de 98,6 para 98, uma queda de 0,5 ponto percentual. E a margem líquida, de 188,8 para 101%, uma queda de 87,8 pontos percentuais. Receita líquida, passou de 59 mil para 48, queda de 18,7%. Lucro bruto, de 58 mil para 47, uma queda de 19%. EBITDA, de 130 mil para 76, queda de 40%. E o lucro, passou de 111 mil para 48, queda de 56%. Então, aqui, na base anual, os números não estão bons. Vamos ver, na base trimestral, 2T23 para o 3T23, a margem EBITDA passou de 122,6 para 159,9%. Uma variação, aí, de 37,2 pontos percentuais para cima. Margem bruta, 98,5 para 98, uma leve variação de 0,4 ponto percentual. E a margem líquida, de 76,6 para 101, variação de 24,4 pontos percentuais. Bom, aqui na base trimestral, por enquanto, as margens estão aí. Com exceção aqui da margem bruta, as margens estão interessantes. Mas vamos ver os resultados. Receita líquida, passou de 57 mil para 48, uma queda de 16,2%. Realmente, isso não é bom. Lucro bruto, 56,5 para 47,1. Uma queda de 16,6%. 56 mil para 47 mil. EBITDA, 70 mil para 76, um avanço de 9,2%. E o lucro passou de 43, arredondando 44 mil para 48, uma alta de 10,4%. Então, aqui, relativamente mistura, mas essa queda aqui de receita acaba sendo um fator que complica, né? Queda de receita é sempre vista com bastante preocupação pelo mercado. Queda de receita na base anual e queda de receita na base trimestral. Vamos para os nove meses, então, aqui. Margem EBITDA passou de 262 para 116, queda de 145 pontos percentuais. A margem bruta passou de 98,6 para 98,4, praticamente estável. Margem líquida, 230,7 para 70,5. Variação de 160 pontos percentuais ou uma queda de 69,4%. Já na receita líquida, 154 mil para 172. Um ganho de 11,8% nos nove meses. Interessante, em contrapartida, que com a base do 3T22, com o 3T23 base anual, havia sido negativo. E aqui também, a variação da receita havia sido negativa na base trimestral. Porém, aqui, nos nove meses, considerando nove meses 2022 com 2023, houve uma variação positiva de 11,8%. Interessante, bom. Lucro bruto, 152 mil para 169, um ganho de 11,7%. EBITDA, houve queda de 404 para 201, queda de 50%. E o lucro passou de 355 para 121. Então, agora, é importante ficar de olho nesses números, observar os gráficos, qual é a tendência aqui. No médio, curto prazo também, uma semana aqui. Então, a Selic aí, teve queda da Selic, o governo americano resolveu manter as taxas de juros. Então, isso cria uma certa euforia no mercado, né? E as ações se comportam aí de forma muito empolgada, né? Elas vão subindo e mesmo aquilo que não está muito bom no momento acaba subindo. Não estou dizendo que é o caso da Loggi. Eles estão trazendo alguns bons resultados há um certo tempo, né? Mas tem muitas outras ações que não tem motivo para subir e acabam pegando uma carona, né? O que não é o caso da Loggi. A Loggi vem trazendo bons resultados e ela está aí com números positivos. Porém, é importante observar as variações, né? Antes de fazer um movimento no mercado, olhar as variações e fazer projeções. Se é importante, interessante entrar ou não. E os números vão dizer isso, tá? São os números que geram os canons e não os canons que vão ditar aí para onde as ações estão indo. Lucro por ação aqui. No 3T23 ficou em R$0,48. Nos últimos 12 meses, R$1,63. Valor da ação, R$23,44. Um PL aqui, últimos 12 meses, de R$14,39. Não está alto, porém, eu acho mais interessante um PL abaixo de R$10. Ainda mais que houve uma queda aqui no lucro. Então, é importante ficar de olho nisso, ok? O PVP 0,65. Isso é uma coisa interessante em relação a essa empresa. Porque o valor patrimonial por ação é R$36,13. E ela está valendo R$23,44. Ela está descontada, né? Porém, para esse desconto valer, o lucro precisa continuar subindo. E a receita tem que manter estável e subir também, ok? Aqui a receita vem crescendo nos 9 meses. Comparando os 9 meses. Porém, houve uma queda no lucro, né? Então, é importante que o lucro também suba para justificar esse desconto. E uma possível entrada, ok? É importante que os lucros cresçam também. Número de ações no 2T23 para o 3T23 permaneceu o mesmo. Valor de mercado, R$2,3 bi. Dividendo os últimos 12 meses, R$3,9. Resultado financeiro líquido foi negativo em menos R$32,000. E o lucro prejuízo acumulado está positivo aqui. E a alavancagem está em 3,5, ok? É uma alavancagem relativamente alta. Vamos observar aqui pelo relatório. Porque tem uma observação que eles colocaram. Aqui a dívida líquida e a dívida líquida ajustada. Aqui no cinza, dívida líquida e bígida está em 3,5. Em setembro de 2023, aqui bem de acordo com o cálculo, 3,5. Porém, se nós observarmos aqui a dívida líquida ajustada, ela está em 1,2. Mas eu estou considerando isso aqui, 3,5. Mas aí você pode observar pelo relatório qual que é a diferença aí, caso você queira mais detalhes. É isso que eu tenho para falar em relação a log. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal. No mais, desejo muita boa sorte, sucesso a todos e até a próxima.